Todos nós já ouvimos falar que futebol, religião e política não se discute, porém, se discute sim. E por isso existem os debates. Claro que sempre devem ser pautados no respeito, mas ele nos ajuda a conhecer outras visões. E o nosso tema de hoje é justamente a religião ou algumas religiões que talvez você nunca tenha ouvido falar. Qual a religião mais incomum que você já ouviu falar? Você sabe de alguma? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber e quem sabe possa ser um vídeo, sem sombra de dúvida, quase 100% de toda a sociedade que habitaram esse planeta desenvolveram um sistema religioso. Então é comum que existam algumas religiões nas quais nunca ouvimos falar e com alguns rituais que à primeira vista podem ser assustadores. Eu sou o Quirino Pinheiro e quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, é claro. Ative também o sininho para receber as nossas notificações sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no ar, ok? Entre a grande quantidade de religiões existentes hoje no mundo existem aquelas que se sobressairam e conquistaram grandes números de fiéis, sendo elas o cristianismo, islamismo, hinduísmo, religiões chinesas e o budismo. Porém, é como eu disse, existem muitas crenças que talvez você nunca tenha ouvido falar. Aviso, o meu objetivo aqui não é julgar ou criar estereotipo de qualquer religião, e sim trazer conhecimento para os meus inscritos. Por exemplo, você já ouviu falar de Zoroastrismo? Zoroastrismo. Essa religião foi muito famosa durante o Império Persa, até a invasão dos árabes muçulmanos. A religião foi desenvolvida por Zaratustra ou Zoroastro para os gregos, e dizem que ele viveu isolado muitos anos no deserto, e quando estava com 30 anos de idade, recebeu sete ensinamentos do Deus Orbust, que o inspirou a criar a religião com base na pureza e na igualdade. No Zoroastrismo existe duas forças, a do bem e a do mal. Zaratustra falava da existência de um Deus Supremo, que havia criado outros dois seres poderosos. O Deus Robust, o qual eu acabei de citar, que é a fonte do bem, e Irmã, que é a origem do mal. Essa doutrina diz que existe uma espécie de vida após a morte, onde os justos encontrarão a recompensa em um paraíso, e os demais seriam castigados a viver em uma espécie de inferno. Isso te lembra alguma outra religião? O Zoroastrismo acredita que existe um paraíso, acredita na ressurreição, no juízo final, na vinda de um Messias, entre outras coisas. Segundo alguns teólogos, o Zoroastrismo influenciou grandes religiões como o islamismo e o cristianismo. Atualmente, há cerca de 150 mil seguidores da religião, divididos principalmente entre Índia e Irã. Cultura racional Você já ouviu falar nessa religião? Uma das pessoas que ajudou a divulgar de forma ampla essa religião foi o nosso saudoso Tim Maia. Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional. Quando ele se converteu à religião, Tim Maia lançou a sua trilogia Tim Maia Racional. Que beleza é sentir a natureza Ter certeza de onde vai e de onde vem Nessa época, o cantor parou de usar drogas, usava apenas roupas brancas e não comia carne vermelha. Para quem nunca ouviu falar, a cultura racional surgiu em 1935, no Rio de Janeiro, quando o médium Manuel Jacinto Coelho percebeu que tinha chegado à nova era, a era do racional. Ele então coloca em prática os conceitos da nova religião e escreve em diversos livros sobre a filosofia. Mas afinal, no que essa religião acredita? Na verdade, eles dizem que a cultura racional aborda todos os aspectos envolvidos nos conhecimentos humanos, como religião, filosofia ou ciência. Ainda não entendeu? Calma, eu te explico. A base dessa religião é uma espécie de livros chamado Universo em Desencanto. Obra que aborda temas como cosmologia, metafísica, ecologia, linguística e teologia. E até temas como óvnis e disco voadores. Os membros dessa religião procuram responder as perguntas mais comuns e essenciais à existência humana. Cientologia. Uma religião relativamente nova, que vem conquistando muitos fiéis ao redor do mundo, inclusive astros de Hollywood. É um conjunto de ciências criado de 1952 a 1957 por Lafayette Ron Rubardi, autor de livros de ficção científica e autoajuda. Em alguns países, como nos Estados Unidos, tem status de religião. Mas em outros, como França, por exemplo, é considerado como uma seita. O objetivo central, segundo o fundador, é promover uma civilização sem sanidade, guerras e ciência. Os fiéis dessa religião acreditam que apenas a cientologia seja capaz de garantir uma melhora na qualidade de vida espiritual e na sobrevivência humana. Entre alguns dos famosos que já foram ou ainda são os seguidores da cientologia estão John Travolta, Elizabeth Murcham e Tom Cruise. Aliás, ele é um do divulgador da religião. Os seguidores afirmam que nos níveis mais elevados de iniciação são transmitidos ensinamentos místicos que podem ser prejudiciais para os leitores despreparados. Estes ensinamentos são mantidos em segredos dos membros que ainda não atingiram esses níveis. A religião recebe influência do hinduísmo e do budismo, mas também de campos das ciências humanas. Aqui no Brasil, a sua sede fica em São Paulo. A religião já foi alvo de duras críticas e esteve envolvida em polêmicas. A religião foi acusada de perseguição, espionagem, fraudes fiscais, abusos físicos e até psicológicos. Vale a pena mais um alerta. A minha intenção aqui no nosso canal não é ofender ninguém, apenas mostrar um pouco da diversidade do nosso planeta. Eu vou ficando por aqui, peço que se inscreva se ainda não é inscrito. Compartilhe no WhatsApp com seus familiares e amigos. Luz e sabedoria para todos nós. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.